Boa tarde colegas, eu quero começar por agradecer o convite que foi feito e agradecer a pessoa por este convite para falar de um assunto que eu gosto muito e que tenho dedicado bastante atenção nos últimos anos e partilhar convosco algumas das ideias que têm sido muito importantes no meu trabalho e começo então por esta pergunta que é realmente sobre a especificidade do raciocínio geométrico e o que eu devo dizer foi o primeiro aspecto que eu dei atenção quando comecei a trabalhar na minha tese em que eu me senti que precisava perceber o que é que há de especial no raciocínio quando estamos na área da geomedia e houve uma ideia que é esta que eu trago aqui de Mariotti que tem sido absolutamente central no meu trabalho e que é a ideia de que nós em geomedia trabalhamos com objetos particulares e que esses objetos que se dão naturalmente as figuras geométricas portanto o que há de específico no raciocínio geométrico tem sobretudo a ver com os seus objetos e tem que convida bom trago aqui ainda esta frase de Mariotti que diz que os as figuras geométricas são entidades puramente abstradas completamente controladas pelas suas definições mas enfim isso também poderíamos dizer que todos os conselhos matemáticos o são mas elas de fato têm alguma coisa de específico e o que o que o que o que o que na opinião desta autora é específico é que elas têm uma característica que se diz manejado pictóricamente e que chama de especialidade portanto de certa forma as figuras geométricas congredam três aspectos o aspecto de um aspecto de figurativo e um aspecto de conceito e um aspecto de conceito de forma esta ideia foi também aprofundada por Vichbein que nos apresenta a ideia de conceito de figurativo de certa forma corresponde à junção destes dois aspectos um aspecto conceptual e um aspecto vibrativo e, portanto, em que reunimos aqui as propriedades especiais, a forma, a posição, a dimensão e isto está a fazer o que está a fazer, o que está a fazer. E, ao mesmo tempo, qualidades conceptuais como, por exemplo, a idealidade, a restação, a generalidade e a manifestação. Portanto, esta duplicidade, estas duas vertentes destes objetos matemáticos acabam por ter, depois, influência no raciocínio que nós realizamos. E, particularmente, esta vertente espacial podemos, a partir dela, podemos falar de um certo tipo de raciocínio que eu trago aqui, deste nome, raciocínio espacial, mas vocês podem encontrar que, na literatura, outras expressões, de certa forma, são muito parecidas, como raciocínio visual ou até mesmo visualização. só para, de certa forma, considera que domina o raciocínio espacial. Temos, também, uma definição de e, de certa forma, de certa forma, se analisarmos, com cuidado, esta definição de e, de certa forma, o raciocínio espacial. Vemos, na literatura, várias outras ideias muito semelhantes. Por exemplo, trago aqui uma definição do nosso destaque, que é, que apresenta, e aqui usando a expressão de visualização, o raciocínio baseado nos elementos visuais especiais, tanto, mentais como físicos, desenvolvida com vista à resolução de problemas ou de uma resolução de propriedades. Portanto, de novo, também surge, tal e qual como a definição de Batista, para um raciocínio que é realizado para responder a questões que são formuladas. Eu, aqui, gosto, particularmente, desta expressão que nos alerta que podemos mobilizá-lo, tanto, a partir de objetos mentais como físicos. Bom, portanto, isto para caracterizar o que, de certa forma, existe, do meu ponto de vista, isto é naturalmente suportado por muitos autores, de particular, o raciocínio geométrico, que é esta componente de raciocínio espacial ou visual. Estes três autores, que aqui têm embaixo, a ideia de que é uma ideia que eu agora espero que, não tanto pegue a disposição, mas porque é algo que eu sinto, que me vai muito na minha experiência, que é a ideia de que o raciocínio espacial para muitos alunos é um ponto de acesso, uma primeira oportunidade para participar na atividade informática. porque de facto é uma experiência de muitos números que já de certa forma tinham desistido da matemática mas que se sentiam muito envolvidos quando lhes apresentavam tarefas que envolviam o raciocínio espacial. Bom, mas se estes objetos têm esta possibilidade de nós realizarmos um tipo de raciocínio como eles, eles também têm uma especificidade que nos conduz a vários desafios. Eu vou procurar sistematizar alguns desses desafios. Em primeiro lugar, o que eu aqui chamo como um equilíbrio entre a dimensão conceptual e a dimensão fibrativa. De certa forma, há vários estudos que mostram que esta dimensão fibrativa tende a se proporçar à dimensão conceptual. Eu diria que é o que, em linguagem corrente, nós dizemos que na imagem vale uma hora de mais de 1.000 palavras. Mas também este investigador Arvina explica isto de uma forma mais aprofundada, dizendo que quando nós evocamos um conceito, nós normalmente não pensamos, e o conceito agora estou a falar não só de matemática, mas de matemática geral, nós não evocamos muitas vezes a sua definição, mas representações que nós temos deles. De manhã temos esse exemplo pelas cadeiras, nós não pensamos em definições de cadeiras, pensamos em exemplos de cadeiras. Depois também há vários estudos, e também de maneira eu ouvimos de Michael que eu iria falarmos disto. Há muitas pessoas que sabem as definições dos conceitos, genéticos, inclusive, mas que depois não raciocinam de forma consistente com a definição que usam. E, finalmente, esta ideia de efeito protótipo, que é muito recorrente na literatura sobre geometria, e que nos mostra como, de facto, nós muitas vezes restringimos o conceito a alguns exemplos, e isso deturta completamente o nosso raciocínio e a correção desse conceito. Há alguns exemplos disto. Há duas semanas, tive o gosto de participar de uma aula de Anelisa Perói, que está ali para alguns livros, e nós propusemos, na turma dela, em duas formas, aliás, de quinto ano, uma tarefa em que uma das coisas que as crianças tinham de fazer era separar políticos, que considerassem que tinham ângulos retos, de outros que não tinham ângulos em determinada altura, e tinham um material, como este, que se tem, e, em determinada, há uma aluna que nos chama e que nos pergunta se queríamos que ela analisasse o triângulo assim ou assim, porque, na opinião dela, assim, não tem ângulos retos, e assim já tem. Eu estive a dialogar um bocado com ela, acho que a convenci, mas o que eu senti aqui de curioso, foi que realmente não se trata propriamente de perceber mais facilmente, que assim, eu tenho um ângulo reto, não se trata de ser mais confortável para nós. Porque a questão é essa, para ele, a não identificação do ângulo reto, assim, tinha a ver com o fato de que os lados não estarem em posição horizontal e vertical, que para ele, tinha necessariamente, era uma condição necessária de ter um ângulo reto. Portanto, temos aqui um exemplo, para mim, adequado, deste efeito protótipo e da redução dos exemplos que correspondem a um triângulo que tem um ângulo reto. Agora, para mim, exemplo das minhas aulas. Há alguns anos fiz uma coisa, que, aliás, faço todos os anos, em determinada altura peço definições para alguns clabilatos, e estes, ou houve duas alunas que me inscreveram esta definição para retângulo, que é o agregimento com quatro laços, que tem sempre a classe dos dois lados, sendo que o comprimento deve ser maior do que a altura da figura. Portanto, como vemos, não só não temos ali propriedades que determinam o retângulo, como temos outras que não são propriedades do retângulo, mas que elas incluíram, porque têm a venda, naturalmente, a experiência delas. Segundo desafio, interpretar as representações. Há um artigo de Michael Batista, onde ele diz isto, que eu não traduzi de propósito, para não exemplificar, que é a ideia de que nós, em Júlia, raciocinamos sobre objetos, mas raciocinamos com as representações, a partir das representações. E a interpretação que nós fazemos dessas representações é absolutamente determinante. E vamos ver que as figuras... Bem, eu digo figuras, porque se entendo muito com a maneira, como não é em português, não dizemos isto, mas na literatura, que encontra a desenho dele, porque se muitas vezes quer ver diagramas, desenhos, etc. Mas elas surgem nos textos matemáticos com diferentes papéis. Por exemplo, nesta tarefa clássica que nós temos aqui, em que se pede para descobrir os ângulos em falta, esta figura aparece como representante a si própria, digamos assim. Portanto, o que nos interessa ali são relações genéticas. O que nos interessa ali são relações genéticas, em que elas medidas em particular, a posição da se ela é a régua que está ali interceptada para ver o lado. Mas isto não é sempre assim. Por exemplo, aqui, numa outra tarefa, usa a figura para justificar as expressões encontradas para as formas internas de um pedido de ande-lados. É que há figuras, e o exagno está ali, na verdade, a representar a classe de todos os exagnos. Não se representa a si própria, portanto, não interessa particularmente os ângulos que têm, os lados, a rédea, portanto, ela aparece ali para representar uma classe de figuras. E esta interpretação, muitas vezes, não é clara para quem está a ler o texto. Outro desafio, ainda relativamente à interpretação de representações, a questão da percepção. Esta figura, nós olhamos para aqui, e muito dificilmente aceitamos que aqueles dois segmentos que estão ali em negro têm o mesmo cumprimento. Mas têm. E nós temos muita dificuldade, porque nós olhamos para as figuras, pelo conhecimento que nós temos da realidade e da maneira como ela é habitualmente representada. E isso vai influenciar a maneira como nós interpretamos as representações. Portanto, é um ou outro desafio. Já agora, apresento-vos um exemplo, então, quase disto, de um painel de curva em lá, que eu discuti a semana passada, com a turma de primeiro ano, quando lhes perguntei o que é que este painel representava, muitas pessoas disseram que eram cubos, de paralelo e picos, e que estavam assentos num chão. Quando eu perguntei como é que era o chão, ninguém disse que o chão tinha quadrados. O que há aqui, o que mostra, obviamente, uma certa inconsistência, porque se temos cubos, naturalmente, o chão também tem a dizer quadrados. mas, de facto, nós vemos cubos, conhecemos os cubos desta forma, e lemos-os desta forma, as coisas. Voltando ainda a este exemplo, a influência da percepção também acaba por interferir na maneira como nós resolvemos as coisas. Eu utilizo muito esta tarefa nas minhas aulas e, invariavelmente, surgem sempre muitas respostas, provavelmente também havia, dizendo que o ângulo A é um ângulo de 130 graus porque A, B, C e B é um paralelograma. Ora, em um lado se diz que é um paralelograma, apenas se diz que A, B e C são paralelos. Não está lá dito que A, D e B e C são paralelos. No entanto, é a sensação de nos dar, e são, de facto, paralelos, mas isso não é um dado. Mas isso vai influenciar a resolução, porque as pessoas vão assumir como um dado aquilo que lhes parece. E, portanto, já tive grandes discussões sobre esta tarefa, e me dizem, não, mas está-se mesmo a ver que é? E depois, no fim, quando descobrem que é mesmo, ainda me dizem, está a ver, professora, como é que me dizem? Finalmente, acho que é o outro exemplo, é uma coisa questão de modificar as representações para pensar no conceito. Porque as representações não são o conceito, e são sempre grosseiras, de certa forma, por muito que nós tendemos a construí-las convenientemente. e nós trouxemos muitas vezes mensagens que não nos lembramos. E outro dia, tive uma aula que ficou indignada, quando eu disse que o ponto não tem espessura, e eu estou a falar de uma boa aula, que não é uma aula que tem bom desempenho. Eu disse, mas sempre que a professora vai ali ao quadro, vou dizer, pois, desenhar um ponto, esse ponto tem espessura. Portanto, há aqui a diferença entre o conceito e a representação. a minha filha mais nova, por exemplo, aqui há uns tempos, disse-me que o segmento, por exemplo, como este que aqui está, o F, que só tem dois pontos. São extremos. A minha própria filha, não é? Eu sei que é um bocadinho diferente, de um piso para mim, como eu ia ter que discutir isso, mas, enfim, é mais um exemplo de como nós representamos as coisas, de uma certa forma, e que temos dias que discutir. Pronto, eu termino isto, eu tinha só de fazer uma ideia relativa aos processos de raciocínio que eu tenho de organizar particularmente, e que são estes três, que eu não tenho tempo para discutir aqui, mas também acho que não preciso, porque de manhã eles foram muito referidos, e eu acho que ficou muito claro como o processo de definir, de classificar e de justificar, são processos particularmente relevantes do ponto de vista da raciocínio. Boa tarde a todos, tenho que agradecer o convite, Me atrevia a aceitar para vir aqui e falar sobre este tema, quando assistimos o médico. Realmente a pandemia é uma área que me tem interessado desde sempre, mas não é uma área em que no médico tem feito muita investigação, tem feito algum e tem que se escute trabalhar com pessoas que estão a fazer investigação na área da junta de dia. E isso só é exigido, se calhar, para algum outro dia. Mas de qualquer forma, de maneira, em que é um racismo geométrico, quando eu comecei a pensar sobre isto, comecei a pensar o que é que se quer com o racismo geométrico. A Lina já falou um bocadinho, porque normalmente quando a gente lê sobre este tema, aparecem muitos termos de pensamento geométrico, por exemplo, é aquele que, se formos já a literatura não saxónica, aparece mais, que são de pensamento geométrico, também aparece a questão de pensamento espacial, de sentido espacial, portanto, visualização. Há uma série de termos que nós temos, no fundo, que têm todos, de alguma maneira, a questão do racismo geométrico metida, mas que são termos diferentes. E por isso, eu comecei por pensar, como é que, o que é que é isto de geometria. E então, fui ao Batista, porque os vistos eu e a Lina são os dois fãs do Batista, e o Batista, no texto do ano de 2007, começa praticamente o texto com este parágrafo que eu transcrivi para ele. Portanto, geometria é uma rede complexa e interligada de conceitos, das formas de transcrição e sistemas de execrações, que é usada para conceptualizar e analisar o meio de espaciais físicos e imaginais. E depois, a seguir diz, o racismo geométrico consiste, em primeiro lugar, na injeção em muitos sistemas conceptuais formais para investigar a forma e o espaço. E depois dá-lhe um exemplo baseado nas propriedades, no que os matemáticos utilizam, por exemplo, a questão das propriedades para analisar os tipos de figuras. E, no fundo, acho que a Lina já falou imenso sobre isto, e eu pensei que, se calhar, uma coisa interessante era refletir-nos um pouco sobre teorias que existem e que estão mais ou menos estabelecidas sobre como é que se apreende a processionar geometricamente. E, então, o recolhimento de um texto do Kate Johnson que apresentou à Sociedade Britânica de Investigação e Informação Matemática, em 1998, em que ele, no fundo, estabelece que há três teorias, de alguma maneira, que são fregóricos teóricos para estudar o racismo geométrico. E quais são eles? A teoria de Vanille, ele não vai lá reconceptualizado do Batista, isto já é da minha autoria, a teoria do Fischbein, que os conceitos figurativos que a Lina já explanou, e o modelo cognitivo do racismo geométrico do Duval. E eu vou tentar só dar um cheirinho de cada uma delas para as pessoas que quiserem estudar as questões do racismo geométrico poderem optar por um ou por outro, poderem primeiro estudar e depois, se quiserem, pensar em qual é aquela conta. Portanto, em termos de um modelo de Vanille, nós já amanhã ouvimos tudo sobre o modelo de Vanille, não é um que ouvimos muito. segundo, a ideia, parte daquela ideia que o primeiro contato conjuntia deve ser exploratório intuitivo e depois progredido numa sequência de níveis em crescente abstrassado. E são desenvolvidos, no fundo, o Vanille apresenta aqueles cinco níveis que não vão passar à frente, porque amanhã já vimos, e, portanto, não vamos perder tempo com isso. Este modelo de Vanille foi definido em 1958, portanto, há muitos anos atrás. Eu já era nascido, mas a maior parte de vocês não conhecerem. E, portanto, nessa altura, não se sabia tanto como se sabe hoje e, sobretudo, não se sabia tanto sobre a aprendizagem. E, por isso, um modelo que tem sido sujeito a várias críticas e as críticas têm, sobretudo, a ver com a ideia do Vanille que aqueles cinco níveis são estantes, isto é, os alunos têm que passar, por um lado, por todos os níveis e, por outro, se eu não passar... Portanto, são... Cada nível... Só, de alguma maneira, podemos dizer que as linguagens na parte são discretos, portanto. Cada nível não tem nada a ver com o outro e, portanto, há uma passagem que é obrigada a ir por todos os níveis. E, por isso, isto foi contestado, eu contestado naturalmente pelo nosso colega Tietos, que vamos ouvir amanhã, porque não há este... Hoje, sabe-se que a aprendizagem não é por saltos e, portanto, não há esta ideia de que os níveis são discretos e que temos que passar por todos, etc. Portanto, há aqui algumas questões que foram criticadas e, portanto, a investigação posterior concluiu-se que os níveis de banheiro vistos como tímidos do associínio se desenvolvem em simultâneos, isto é, os alunos não estão num nível, podem estar em mais que um nível ao mesmo tempo. E, portanto, nomeadamente, o Comento Cipartista tem muito escrito sobre isto e sobre as questões... e, por outro lado, que há um crescimento contínuo, portanto, não há tanta descontinuidade nos níveis... Eles afirmam pouca descontinuidade nos níveis, portanto, não há tanta descontinuidade nos níveis como inicialmente era suposto pelos... 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 os níveis de banheiro o Batista faz uma coisa que também é importante ter em conta. Os níveis de banheiro foram definidos para crianças a partir dos 11, 12 anos. E, portanto, quando nós vimos para crianças de mais pequenas, obviamente pré-escolar, primeiro ano, pré-escolaridade, faltava alguma coisa, porque quando se diz que o primeiro nível os alunos reconhecem as formas, embora nem sempre consigam trabalhar as propriedades ou não consigam identificar as propriedades, mas já pensados nos semelhantes de 4, 5 anos, há realmente... eles reconhecem algumas formas, mas não reconhecem outras. Então, depois de muita elaboração, primeiro, o Prometo Zimbaki está para se referir com o nível 0, que era da pré-recognição, mas depois de esta elaboração incluíram no nível 1 o subnível, que se chama o pré-reconhecimento. E, portanto, o nível 1 aparece dividido em dois níveis, digamos, dois subníveis, que é o pré-reconhecimento e o nível reconhecimento. E aqui, os níveis estão... No fundo, isto é um processo de raciocínio e é nesse sentido que é elaborado. E, portanto, depois, a mesma coisa, para o nível 2, o que é que se fez o batista e o Prometo, mas isto aparece neste texto batista muito bem organizado, fez diversos subníveis. Portanto, no nível 2, há o ciclo inicial visual e informal, informal e insuficiente formal e nas que praticaram as propriedades suficientemente formal. Portanto, digamos, enquanto que no vanil, nós dizíamos, no nível 2, eles são capazes de conhecer as propriedades e, claro, possamos estabelecer noções lógicas entre eles, eles fazem esta subdivisão que, por exemplo, em termos de investigação, dá de mesmo jeito porque consegue-se perceber que há aqui alguma alternativa que vão saltitando de níveis para níveis e depende das figuras. Aliás, quem teve, à bocada da apresentação da Maria Paula, ela apresentou exatamente um exemplo em que os miúdos com figuras simples que parecia que já estavam no nível 2, mas depois não estavam na ave e comandam a figura se complicava. Depois, a mesma coisa com o nível 3, passam-se a almas propriedades relacionadas portanto, eles vivem em relações equilíricas e análise competencial e referência lógica e ainda há com a seguir que terminam aqui o nível 3 com questão da classificação hierárquica em referência lógica e depois o nível 4 já não é propriamente estudado por eles porque realmente já não é dado. Eu já estou atrasada, e portanto, isto sobre o nível de banheiro, agora eu penso que esta é também uma relação dos níveis de banheiro que pode ser realmente interessante para nós que trabalhamos em termos de raciocínio de forma de raciocínio do seu rosto. Depois eu diria dos conceitos figurativos do sistema que eu vou passar à frente porque a Lina já explicou e depois já é aquilo que é conhecido como nível cognitivo do raciocínio geométrico de Portugal e que no fundo isto vem muito da psicologia tanto que tem bem da corrente francesa mas também no fundo uma perspectiva muito da psicologia e no fundo isto foi construído para a análise semiótica de desenhos geométricos e ele define quatro tipos de aquilo que ele chama de apreensão cognitiva e apreensão perceptiva o que é reconhecido do primeiro olhar portanto, a apresentória é uma figura o que é que vê apreensão sequencial quando se constrói uma figura quais são os passos que vamos fazer portanto, o que é que se faz uma das sequências dos outros a discursiva portanto, o conhecimento perceptual depende também das declarações discursivas daquilo que como é que são representadas as propriedades no desenho portanto, não é só através da apreensão perceptual mas também através do discurso no fundo da explicação das propriedades e a operativa que envolve no fundo operar na figura e dar um mensagem na resolução do problema Ainda o o doval eu transcrevi aqui uma frase que ele diz no fundo não importa qual a figura desenhada no contexto de uma atividade matemática ela é objeto de duas atitudes geralmente contrárias uma é mediática automática a apreensão perceptiva e outra controlada a deputada possível a aprendizagem e a interpretação discursiva dos elementos figurais e por exemplo quando aparece este problema calcou-se os possíveis de x da figura dados nos comprimentos da mesma unidade permitida a primeira vocês estão logo a dizer por isso eu tirei um capitáculo e termina-se um x mas o que? a gente olha e parece-me um diâmetro retângulo aqueles números também são simpáticos e portanto é isso que se faz normalmente o doval diz na sequência diz que uma figura genética não é só o que se vê mas é o resultado da conexão entre as regras apreiações perceptivas e discursivas e portanto é preciso ver a figura genética apreida aquilo que não está lá que não é nito e isso não só é que a gente vê dos olhos e portanto é embora esta apreiação discursiva é sempre subordinada à apreiação perceptiva depois a visualização que também diz que é o resultado da conexão entre as apreiações perceptivas e operatórias e a orística que é a conexão entre a apreiação operatória e a discursiva e por último a construção geométrica que no fundo resulta da conexão entre as apreiações discursivas e sequenciais que também é que era a perspectiva portanto isto foi assim só o cheirinho destas três correntes três teorias que podem ser podem sustentar alguma investigação na área do geomedia mas em relação ao local a terça vai confrontar o que foi feito para estar aqui hoje e de facto o tópico de Lourdes quando foi lançado este desafio o primeiro das leituras que fez estava muito inclinado ao grupo francês do Bernardo Parzise depois inclinado ao Deval e agora a falar com a Lourdes optando por seguir esta viagem pelo Deval o Deval de facto refere estes três processos a visualização construção e raciocínio como a ver de uma sinergia entre eles promove competência geográfica ora bom claro que pode haver portanto a construção é importante à visualização mas nós podemos visualizar uma figura sem termos construído a figura mas a construção depende das propriedades de um objeto matemático neste caso um objeto científico e rosa e as ferramentas que utiliza as possibilidades para o deval essas ferramentas agora há nem a visualização a visualização pode apoiar de facto o raciocínio no entanto também pode como vamos ver mais à frente criar conflitos e criar até ser ilusório portanto há que ter aqui alguma novidade nesta relação dos três é importante para a competência geométrica mas de facto o raciocínio segundo o deval é mais usando o discurso natural ou descrever ou argumentar ou organizar o discurso do ponto de vista dedutivo é igual a se basear em proposições de lições e teorias a visualização tem mais a ver com a identificação de formas ou figuras no seu todo e configurações 2D e 3D a construção já definiu agora estes três elementos de facto são importantes para termos a consideração pelo desenvolvimento da competência geométrica e agora não sei se queres Helio sim pode desligar aqui e pronto pronto Tivemos então uma introdução ao tema e nós vamos ter agora um espaço curto está pensado como ter pouco das questões que fizerem para dar algumas questões pontuais que queiram colocar neste momento queiram colocar neste momento porque está pensado a uma discussão mais elaborada depois de um segundo de questões mas se isto me quiserem colocar alguma questão ficam-se à vontade procuramos aqui nesta nesta primeira fase pensado que é o racismo é de acordo com diferentes perspectivas não é portanto não sei se queres agora no momento mas pouco comentário já sabe que eu gostei muito obrigada por já a que eu as implementações e portanto acho que muitas pessoas que já convocam a visualização visualização por várias vezes era só um tipo de um momento que se acharem ou que o meu nome foi seguido relativamente a uma espécie de definição entre aspas que a vez me apareceu sobre visualização eu estava a tentar perceber como é que pode jogar visualização e a capacidade de ver dentro sem estar a ver fora só para documentar se for possível esta definição das são de fora de em relação a capacidade de ver dentro sem necessidade de estar a ver fora aqui estou a pessoa após vemos o bail sobre qual é o que é que a tecnologia e os ambientes que trouxeram desafios nossos é que trouxeram ao desenvolvimento do racismo geográfico vieram em contas facilitados trouxeram novos elementos e obstáculos bem agora a questão passada de dia sugerida pronto a assim de dar estas duas questões agora ainda nas intervenções seguintes pode se também é esta medida se a termo a tecnologia não será seguida e a questão que eu falo sobre a personalização eu acho que também conseguirão ligar com algumas pessoas que é que vão considerar a seguida como se vai, então as fotos e também a segunda parte e isso responde aos contextos e às práticas e portanto devemos tentar afundar-se sobre os conceitos de práticas que são conhecidas pelo Sr. Jumeiro e não é a questão de papel dos recursos e a questão de qual a questão de vocês então, a Teresa vai começar a falar sobre este assunto muito bem, então tentando diário que há alguma discussão sobre os contextos nós temos a referência ao Gozo da Cristina Loureiro também que está ali mas duas referências de equipas também que defendem as linguagens de diversificada no centro de geometria também há anos a experiência de diversificada em termos de métodos estratégias, jurísticas conceitos promovem um entendimento mais rico da geometria então, eu trouxe-vos aqui um exemplo vamos estudar o caso e diferentes abordagens neste caso e o caso era justificar no âmbito de equipas uma circunferência ou não é uma primeira homopagem é sendo ao centro do círculo AO não sei se tem o que eu lembro se calhar que mais difícil estar bem temos ouvi acordos raios ou viás são índios acordos são gigantes são gigantes iguais e temos âmbitos iguais entre âmbitos exóscitos ou seja os âmbitos CAO e ACO são iguais assim como os âmbitos OCB e OPC podemos então concluir que o ângulo ACB é a soma dos ângulos CAO CDO e o ângulo anuloso esta é uma homogagem científica vamos ver um outro caso que é uma homogagem de transformações ou seja a dilatação de C3V virazão do meio vai transformar ponto C ou pode C é o ponto meio da porta simples e A em A linha C de C3V no ponto meio da porta significa que a reta OCB é a mediatriz da porta CB visto que COB é um triângulo das hostes certo bom o OCB é o que é de tomar CB eu me tenho a dilatação realizada e sabendo que há amplitude já é observada numa dilatação AC dependem para CB e mostramos o resultado emocional portanto esta é uma homogagem por transformações então cá era e é óbvio modais invertitorial sendo A por coordenadas B coordenadas C coordenadas X e Y são pontos genéricos e X mais X quadrada mais Y só no quadrado igual a 1 autávios quadrados tá bem que é a equação que define a circunferência de centro 0,0 e raio 1 então torna-o dizer que a equação da circunferência é X quadrada mais gente só no quadrado igual a 1 circunferência de centro 0,0 e raio 1 então A-C tem coordenadas menos 1 menos X menos B-C tem coordenadas 1 menos X menos 1 o produto escalado vai ser 0 e então podemos concluir que a reta A-C e B-C são dependituais ou seja aqui nesses casos temos uma abordagem isto a propósito dos contextos o que é definido este é uma referência mas temos outros autores uma abordagem diversificada então um problema deste tipo temos aqui 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 8 9 11 11 12 12 13 13 13 14 13 14 15 16 16 16 16 16 17 16 17 17 18 17 18 19 18 19 19 19 19 20 19 19 20 19 19 19 21 20 21 24 24 25 e vou enfatizar três ideias que para mim são aquelas que são as mais importantes em termos das potencialidades. E são estas três que aqui estão, que são construções geométricas, que de certa forma permitem olhar em profundidade as profundidades das figuras, pensar as figuras como representantes de classes de figuras, e o que remete para algo que eu já tinha dito anteriormente, e analisar de maneira que eu vou mostrar alguns exemplos sobre isto. O primeiro exemplo tem a ver com esta porta de entrada na estação do coceiro, eu, com aquele documento que está ali isolado, eu pedi numa unidade de gênero dinâmica para as minhas estudantes, por acaso havia um homem, é assim, para mais não produzirem elementos em geogéria. E se nós olharmos primeiro para o ato e pensarmos o que é que observamos, é natural que os aspectos sejam, vemos a circunferência, vemos árbitros de circunferência, vemos ali segmentos interceptarem-se, mas o que acontece quando nós partimos para a sua construção? Nós temos que observar a figura com mais atenção e olhar em profundidade para outras características e formular outras questões, por exemplo, como é que se relacionam aqueles quatro pontos entre si, aqueles que estão assinalados, e como é que eles se relacionam com a circunferência? Qual é a posição relativa dos segmentos? Isso será a partir da face do conjeto oral, conjeto oral, mas qual é que será a relação dos segmentos com a circunferência, por exemplo? São questões que nós temos de colocar, se quisermos construir aquela figura. E, de facto, pois ao construir, nós vamos precisar de outros conceitos e encontrar ali outras relações que, à partida, não nos eram imediatos, por exemplo. É conveniente olhar para aqueles quatro pontos, começando num vértice quadrado, pensar, por exemplo, conjeto oral, que aqueles quatro pontos são pontos médios, os perraios daquela circunferência, e para encontrar o ponto de agência do ar com a circunferência com a circunferência maior, dado o jeito de construir uma mediatriz, ou as duas mediatrizes dos lados do quadrado, portanto, acabamos, esta construção, ou fazemos a construção, acabamos por encontrar muito mais propriedades do que aquelas que nos eram imediatas. E, se calhar, eu vou usar este exemplo para comentar a frase da Paula, porque, de facto, quando nós olhamos, não sei se é de fora, mas, por um primeiro olhar, aquilo que nós observamos é diferente daquilo que nós encontramos quando usamos no nosso visualização, e aqui no sentido de encontrar relações entre elementos das figuras. e dizer que, na verdade, as várias formas de encarar a visualização, eu acho que algumas incomodam, porque, particularmente, esta dúzia de aula, em que se vê muitas vezes a visualização comum na... um pau de dois bicos, não é? Como se costuma dizer. Porque, se for uma capacidade, então, essa capacidade pode ser má. Quer dizer, parece-me um bocadinho contraditório. Bom, continuando, para aquela vertente de olhar para as figuras como representantes de classes de figuras, eu apresentei este problema já em vários contextos, um deles foi o meu time de Prof.Math, numa assembleia com vários professores, e, portanto, o problema é simples, temos ali os quadrados condoentes, um ponto E, que está colocado de um dos lados, de maneira que A e S seja maior do que E e B, um quadrado inscrito, com um vértice em E, e no quadrado da direita temos um reto anul, de maneira que a diagonal B e D seja mais perigida. A questão é, simplesmente, então, qual é que é a figura que tem, ou em qual dos casos é que a área é maior. E, só houve uma pessoa na altura que soube imediatamente qual é que é a resposta, a maioria das pessoas esteve ali a pensar há bastante tempo, mas, se nós utilizarmos, é que fizermos esta construção no AGD, nós vamos facilmente olhar para aquela situação e ver, porque eu estava a dizer aqui, aquelas figuras são, na verdade, representantes de uma classe de objetos, e, portanto, se colocarmos o ponto E em situações extremas, nós percebemos facilmente que o retângulo vai ter uma área inferior, mas isso implica, de facto, olhar para a figura como a tal representante, porque, de uma ponta vista, é a facilidade do AGD. Finalmente, aqui um problema também muito conhecido, neste caso, trago aqui o contexto que é apresentado no livro dos desafios, do Eduardo Fulano e do Estetual de Vena, mas, simplesmente, este problema diz respeito a encontrar o ponto no interior de um triângulo equilato que me permite ter a soma mínima das distâncias aos lados do triângulo. Ora, a nossa intuição começa a poder dizer que este ponto está no centro do triângulo, mas, se fizermos isto no AGD, percebemos facilmente que qualquer ponto serve, porque todos têm a mesma soma. Ora, aqui, nós temos realmente esta situação em que temos algo que é invariante, que é a soma das distâncias, mas, já agora, aproveito para fazer um aponte com o que disse há bocadinho o Michael Villier sobre as funções da prova. Neste caso, estas medidas, aqui, são importantes, porque, se calhar, sem sabermos primeiro a resposta, dificilmente nós partimos para uma justificação para uma demonstração desta resposta e é com esse conhecimento que nós mais facilmente vamos, e mais confitamente, mais com uma confiança, vamos conseguir construir a justificação. e a minha chega sobre sobre os agentes. e a minha chega e a minha chega e a minha chega e a minha chega Eu vou me limitar aqui no papel dos recursos a fazer referência a alguns trabalhos sobre investigação que eu orientei e eu acho que podem ser bons exemplos do papel dos recursos mas antes falando ali na questão da Paula sobre a visualização eu acho que essa frase está relacionada com uma ideia que aparece muito quando a gente põe visualização no grupo que é a ideia de que visualização é criar imagens mentais sobre o futuro ou o futuro passado e tanto eu para mim não associava nada a que eu queria mas associava muito mais a uma ideia de que no fundo é a forma da pessoa criar imagens mentais sobre alguma coisa é que viver no passado ou vai viver ou vai viver ou quer imaginar vai viver muito menos do que a gente podia porque a gente podia não conseguir associar mas que era uma minha Eu gostaria de falar um pouquinho da tese de uma tese de uma dissertação de mestrado da Maria da Graça Bruno Pereira que fez uma dissertação com os números do quarto ano em que utilizou o Geoplano que muitas vezes Os professores sabem que alguma coisa é que eu sempre gostei, um recurso que sempre gostei e o GeoGebra, portanto, para estudar a questão das propriedades e relações entre o patrimônio. E a conclusão que ela tira é, exatamente, tentando fazer o balanço dos diferentes materiais e do que ela conseguiu, uma experiência de ensino, a evolução dos alunos em relação, exatamente, à questão das relações entre patrilados e tentarem chegar a uma classificação hierárquica. E o par de meses que conseguiram chegar a uma classificação hierárquica, ela conclui que realmente os dois recursos foram complementares e conclui que os dois tiveram um grande contributo e que um não substituiu o outro. E eu trouxe só dois exemplos. Ela, por exemplo, diz que quando ela colocou uma das tarefas que é descobrir o quadrado de interno do Geoplano, deu imenso jeito do Geoplano. O grupo é um Geoplano, eles conseguiam girar o Geoplano, sobrepor, tentar ver como é que as posições dos quadrados e perceber que os quadrados estão na posição não convencional, ou seja, o Geoplano não conseguiam chegar, portanto, etc. Portanto, no fundo, o Geoplano deu muito jeito para esta tarefa e para muitas outras que ela fez, mas que tem a ver muito com esta ideia de que o Geoplano é qualquer coisa que a gente pode manipular e pode mudar e pode mudar a posição, etc. E o GeoGebra, realmente, deu muito jeito para um outro tipo de coisas que têm a ver com a questão do arrastamento, isto é, a questão de poderem, através de uma figura, eles converterem-no nas figuras. E foi, realmente, o progresso para a tal classificação hierárquica foi conseguido através do GeoGebra, de alguma maneira, mas a conclusão dela é que, se não tivesse a usar o Geoplano, se calhar o GeoGebra também não tinha, assim, tantos resultados. Portanto, tem um diálogo que, no fundo, corresponde a uma tarefa em que eles estão a trabalhar o quadrado e o lozano e perceber se o quadrado é o lozano ou não é o lozano, e, portanto, vão chegar à conclusão das diagonais, se os anos, os anos, os anos e os anos, o próximo lozano. Portanto, a ideia não é, no fundo, não é como é melhor que a outra, mas que um e o outro se complementam e, portanto, os seus recursos são importantes. E eu respondendo a questão da Elas, é um bocado esta a minha mensagem, é que não chega só, e, sobretudo, nos anos. Aqui, por exemplo, a questão, ela trabalhou com, não, ainda com uma garanja, não é? Mas, a questão do software aqui não foi, em definitivo, dos milhos, o quarto ano, a minha barra, e, portanto, aquela ideia que, muitas vezes, acontece que com milhos pequenos não se pode trabalhar, não foi para dar. E ela tinha uma turma normalíssima numa escola com um pequeno barco, nada, nada de muito sofisticada, de pelo contrário, e conseguiu, realmente, trabalhar com o GeoGebra e chegar lá. Mas, o GeoGebra foi fundamental também, portanto, eu acho que na Junteria, para mim, a Junteria é isto, é exatamente trabalhar, portanto, com materiais manipuláveis com a Junteria Dinâmica, e, se calhar, respondendo ao certo arte, a Junteria Dinâmica aqui acrescenta, sim, e acrescenta, claramente, o que é que acrescenta, é questão de poder, a partir do barco público, tentar chegar a outras, mas, há um todo o trabalho feito antes, que foi fundamental para as pessoas poderiam discutir estas situações. Depois, há também uma outra sessão mestrada aqui no Instituto de Educação, que é sobre o GeoPlan, a resolução de tarefas com a área clínica, e que, também, no fundo, aqui, foi só o GeoPlan, e o GeoPlan, que, segundo as conclusões desta colega que fez esta sessão de mestrado, é que, realmente, foi uma mais valia, também, nesta ideia de experiências mais especificadas, a fazer com os alunos. Obrigado. 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 Então, o que poderia mexer, por exemplo, em um cenário deste? É incrível que, na altura, não mexemos neste, que este é o de algébrica, mas usámos o Cinderela. O Cinderela tinha cenários em que eles podiam representar um triângulo no cenário da esglateria, que aparece a geotisférica. O Cinderela aparece nesta designação. Muito bem. Então, vamos sempre aqui. E vou continuar a apresentar, então, a entrevista. Vamos lá. 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 Portanto, neste caso, nós trabalhávamos, trabalhou-se com o jogo de deficiência secundária e no meio do semi-plano de Pancari. Porquê? Porque eles também começam a fazer uma rodagem, a usência de Marilano, fazem uma rodagem analítica da junteria e, portanto, é o semi-plano de Pancari, como é que é definida a nossa definição e também dá uma definição de plano de Pancari. E, portanto, como é que são as linhas no semi-plano de Pancari? A segunda também dá-nos um tipo de linhas no plano de Pancari. E, portanto, as linhas, elas são circunferências, linhas só no número de zero, e duas linhas só linhas paralelas vão se encontrar. Ou seja, a definição que eles têm é a intersecção de linhas, não é? Ser ou assim. Neste meu contexto, o que é que queríamos? Porque eles refletem-se sobre o significado do paralelismo neste novo contexto. Então, a situação que se colocava, dava-se quatro linhas, quatro linhas hiperbólicas, e isto foi feito com o GSP. E, por consequência, o livro. Eu venho com a Cristina, que é o Eduardo Mouza, no curso de GSP, e que foi antoniozíssimo porque o GSP tem escrito que já traz as linhas hiperbólicas, não é? E o prosseguimento hiperbólicas, não é? E, então, os alunos podiam, antes disso, trabalhar com os escritos para representar linhas no sítio da infecção. A questão que se colocava era esta. Indica que não se existem duas linhas paralelas e duas não paralelas. À partida, alunos, e o que foi um alunos, portanto, se chamam de 25 alunos, achavam que L e N não eram paralelas. L e N não criaram dúvidas, que eram paralelas, certo? L e N também, para eles, não eram paralelas. L e N não eram paralelas, para eles não havia dúvidas. L e N, à partida, também não eram paralelas. Porquê que não eram paralelas? Através do processo de visualização, e com base na definição de linhas paralelas, a indicação de L e N, por exemplo, de linhas não paralelas, L e N, foi claro. A intersecção, havia algum ponto assim, havia um ponto, havia uma intersecção entre elas, era visível. Mas, e também, tal como eu disse, na outra, na L e N, aqui havia, para eles, não era paralelas. Certo? Então, o que é que acontece? Acontece que, em relação às linhas L e K, o ponto de intersecção, que eles puderam terminar, porque era resolvido um sistema, o ponto de intersecção, era ONCE-7, que não era um ponto subi-plano para colocar aí. Porquê que o ponto subi-plano, portanto, do subi-plano é para ir, só um lugar de zero. Portanto, e todas as linhas L e K, são linhas paralelas. Através da organização do problema, ou de uma organização do problema, para eles resolverem a situação, para justificar. Mas isto é dentro das práticas que eles têm na junteria no dia a dia. Ou seja, que usam muito a obra, não é? E fazem a organização das situações. Muito bem. Agora, tenho aqui algumas situações, que foi só a L e a L, assim como a L e a K, que criaram aqui conflitos, nas imagens que eles tinham do panorismo. Porquê? Porque houve uma aluna que, de sequer, aparece aqui, é a indicação que ela diz. Ah, mas dá para ver a distância daqui a aqui, não é a mesma. Ou seja, em vez da definição ser a distinção de linha, já é o vazio, porque o que ela estava a trazer, era as linhas que estavam com distância entre o eugenismo. E não a definição de paralelismo entre as coisas. Bom. Claro que, entre as duas linhas, por mais que se perlumem, nunca se percebe. Isto é outra ideia que trazem da escuridade. Ou seja, muitas vezes a definição fica perdida, porque se vai para a questão do intuitivo, que é bom determinar a escuridade. Mas depois teria estes conflitos. Então, eu agora só queria aqui, tentando responder, se devemos ou não, trabalhar em regimetrias, certo? ou iniciar, eu diria melhor, trabalhar tarefas noutros modelos de geoterapia, não só no modelo de economia, que evidentemente foi por aqui uma situação de 1989, século passado. em 1989, já se definia que se podia iniciar os alunos de outras geoterapias. Outras geoterapias. E... lançam o desafio de, não sei, já devem ter conhecido este livro, mas que também, lá, aponta para isto. Portanto, o que são geoterapias? Geoterapias são modelos. Quando nós queremos também que os nossos alunos adquiram a noção de que conhecimentos estão em jogo, nós estamos, afinal, a noção de que existe uma geoterapia, um modelo, ou trabalhamos com outros modelos. Esta é a questão que eu me tenho preocupado. Claro que tem outros exemplos, nomeadamente a gente tem o uso de estratégias. Basta mudar a definição de distância, a definição de métrica, e temos outra figura para as circunferências. Portanto, todas estas situações são plausíveis, se eu souber, como um exemplo, do ensino secundário, que eu não quis lançar aqui, mas a nível de pré-resídios, não entra como conceitos que eles não deram. Pelo contrário, com produtores, é com situações que eles não estão, não são ainda familiares para eles, mas que os vai mexer, fazer mexer em situações, então, nos afinal, qual é a posição? O que é que estamos a falar quando estamos aqui a... a referir-nos a linhas paralelas? Eu vou ficar um pouquinho aqui, para que eu devia-vos desculpas. Eu vou ficar um pouquinho de dentro das das dações, deохneimais. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui.